Eu quero dedicar esse hino a todos que estão passando por lutas. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado Contemplo a tua imensa criação A terra, o mar, o céu todo estrelado Me vem falar da tua perfeição Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Quando as estrelas estão de mim distantes Vejo a brilhar com vívido esplendor Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes Que meu Jesus deixou, por mim deixou Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Olha as florestas murmurando o vento E ao ver que tu plantaste cada pé Recordo a cruz, o lenho tão cruento No teu filho, no teu filho, afirmo a minha fé Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Grandioso és tu, grandioso és tu E quando penso que tu não poupastes Teu filho, amado, por amor de mim Meu coração, que nele tu ganhastes Transborda, ó Pai, de amor que não tem fim Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu E quando Cristo, o amado meu voltar Vier dos céus o povo seu buscar No lar eterno, quero jubilando A tua santa face contemplar Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu 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 é o Senhor, benigno e de grande misericórdia. Deus seja louvado na tua vida e na minha vida. Quando olhamos para as matas, quando olhamos para os céus, quando olhamos para a grandeza do universo, contemplamos algo tão grande, tão grande, que nós não conseguimos explicar, nos sentimos uma formiga. Tão grandioso é Deus. Quando a gente olha para o tamanho do nosso Deus, então o tamanho dos nossos problemas diminui. Quando você olha para o tamanho dos seus problemas, o tamanho do seu Deus diminui. Então olhe para Deus, que é grande. Ele é insondável. Olhe para as grandezas que estão ao seu lado, que nos faz sentir tão pequenos nessa existência. Mas temos um Deus Pai tão grande e maravilhoso. grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. 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 És tu.